Nós aqui, nós não trabalhamos apenas para que você saia de um relacionamento abusivo. Nós trabalhamos aqui para que você saia de uma mentalidade que te coloca em relacionamentos abusivos. Tudo que você faz é por uma programação mental. Quanto você ganha, onde você mora, como você vive, com quem você se relaciona, tudo está ligado como você foi programado para ser, para pensar, para agir, seus hábitos, seu padrão de pensamentos, suas experiências do passado, seus traumas, suas crenças limitantes, sua estrutura familiar, seu sistema familiar. Tudo isso programou quem você é. Então é o seguinte, eu vejo algumas pessoas falando assim, mas eu sou dependente emocional, mas eu sou codependente. Gente, ser codependente e ser dependente emocional não é testar de morte, não. Não é testar de destino triste, não. Não é selo de morte, não. Dependente emocional. Estou falando contigo aí. Você tem coisas do passado para serem, sabe, reprogramadas, acertadas. Coisas do presente para serem ajustadas e coisas do futuro para serem projetadas. Você não tem um selo que você vai ser infeliz para sempre, porque você hoje vai ser um dependente emocional. Você pode aprender a ser alguém maduro emocionalmente. Você pode aprender a ser alguém forte emocionalmente. Você pode aprender a ser alguém reprogramado, alguém equilibrado. Então se você quer mudar, você tem que mudar o estímulo que você está colocando na sua vida. Você está colocando o estímulo de quê? De fracasso, de tristeza, de se abandonar, de achar que a sua vida não tem jeito, que não tem como mudar, que é assim mesmo, que você tem um dedo podre. Andando com gente que não leva você à mudança. Quer mudar, muda o comportamento. Quer mudar, muda os hábitos. Quer mudar, muda a forma de pensar.